E fala galera, tá começando aqui mais um vídeo no nosso canal Nerdices Sem Limites, eu sou o Bruno Acanadim E galera, hoje nós vamos falar de Marvel, nós vamos falar de Disney+, nós vamos falar de WandaVision galera Porque a série estreou agora, em janeiro, no Disney+, nesse começo de 2021 A série tá sendo aí um sucesso, muita gente tá discutindo e tal, tá com hype grande E muita hype aí para o terceiro episódio e em diante, né? Quando eu tô gravando esse vídeo, só saíram aí o primeiro e o segundo episódio da série Muito bem galera, e como toda série aí, e grande, né? Com muito hype feito aí, baseado em uma franquia gigante E mais ainda, série baseada em mistérios Muitas teorias estão sendo feitas aí E várias dessas teorias são que personagens podem aparecer em WandaVision Eu pretendia fazer um vídeo diferente para cada personagem Mas se acumularam aí tantos rumores, leaks e spoilers Que eu resolvi juntar tudo em um vídeo só Fazer um compilado nesse vídeo só Para dar menos trabalho de editar e tal Então vamos lá Galera, aqui é um negócio sério Negócio sério aí que faz a gente querer pensar muito O primeiro rumor, né? Um rumor aí que tá muito forte, tá circulando aí Nas redes sociais e tal Nos grupos de Marvel, nos grupos aí de Disney Plus É que existe aí uma alta possibilidade Do Mercúrio da Fox, não o Mercúrio da Marvel Aparecer em WandaVision Já tinha vazado que o ator Ivan Peters Estava ali confirmado para a série do Disney Plus E agora saiu aí um leak, né? De que não só ele vai estar na série Como ele vai ser também o Mercúrio Mas não o Mercúrio da Marvel O Mercúrio da Fox Aqui já é o multiverso da loucura desde antes, né? O que aconteceu é que o dublador espanhol Do Mercúrio, né? Postou no Twitter Depois ele apagou esse Twitter aí Que ele posta isso Confirmando que ele estaria na série Que ele voltaria para doblar o Mercúrio Vai estar na tela aí, galera, a notícia Vindo aí diretamente do CBM Comic Book Movie Um site que a gente usa bastante aqui Como fontes e tal Das nossas notícias de Marvel e DC Eu vou comentar isso daqui Aliás, todas as notícias aqui Vão vindo do CBM aí de WandaVision É... Comenta aqui, ó Primeiro vem aqui o colecionando, ó Mercúrio de Ivan Peters está em WandaVision O ator da dublagem espanhol De Ivan Peters Rodri Martin Confirmou que vai voltar a dublar o personagem Pietro Em WandaVision Depois desse erro Ele apagou seu Twitter e Instagram É... Aí tá aqui o Twitter original Ó, o tweet original É... Desde sempre, né? Desde... Ai, é... Eles têm a possibilidade aí Disponível do WandaVision no Disney Plus É legal aqui que ele bota Bruxa... Bruja Escarlatai Vision Na primeira série da Marvel Studios Onde tenho o privilégio de voltar A emprestar a minha voz Para Ivan Peters No papel de Mercúrio Não só ele falou que ele volta Pra dublar aí o Ivan Peters, né? O ator como... Cravou ali que vai ser o... O Mercúrio Depois ele apagou esse tweet O Instagram E caiu fora Saiu fora aí da internet, né? Não é confirmado Isso aqui é um rumor, tá? Porque... Só vai ser confirmado Quando a gente vê na série Eu saio em trailer Então eu trato tudo como rumor Antes de ser oficial de fato É... Talvez ele ache Que ele volte com o Mercúrio Talvez ele volte Só pra dublar o Ivan Peters Porque tinha outra teoria, galera De que o Ivan Peters Não iria fazer o Mercúrio Ele, na verdade Ia interpretar aí o Mephisto No MCU Então, na realidade A gente teria um jovem Mephisto No MCU O diabão da Marvel, né? Mas agora com essa A gente tem a reviravolta De que não Não é o Mephisto É, na verdade O Mercúrio De outro universo E aí será que a gente vai ter Essa brincadeira? Eu acho Que se isso for real Talvez a gente tenha Apenas por um episódio Ou só uma piada Eu não acho Que ele vai voltar Com o Mercúrio Da Fox E vai ficar no MCU Eu já achava Que se fosse o Mercúrio Do MCU Que era o Aaron Taylor Johnson Seria por um episódio só E já era O rumor original Era isso Então vamos ver A galera já escala Que não O Mercúrio da Fox Vai aparecer na série E vai aparecer Nos Vingadores Eu não sei Eu fico um pé atrás Disso daí Eu acho que vai ser Uma coisa só De um episódio Mas vamos lá De toda forma Tá aí o rumor, né? Outro rumor Além do do Mephisto Que eu já joguei aqui junto, né? A galera tá fazendo Altas teorias De que o Mephisto Possa ser o vilão da série E ele que tá manipulando A Wanda, né? A Wanda Ela A Shakira Naquele mundo Criar os filhos e tal Mas A gente tem outro rumor De um outro personagem Aí um personagem Mais obscuro, né? A gente até comentou ele lá No No Limitcast Aqui Que a gente gravou aqui no canal De que o Magnum O Wonder O Wonder Man, né? O Homem Maravilha Que aqui no Brasil É o Magnum É Possa aparecer em O Wonder Vision E Isso aí Veio de um Vídeo da própria Marvel A Marvel Soltou ali um feature Um vídeo ali Da série E aí a galera Ficou catando piolho E viu ali uma imagem Que tem o Magnum Ali no fundo A galera viu ali Pelo W Vermelho E aí Claramente é o personagem ali Tá ali nos fundos Nas artes Nos esboços ali Que da galera da produção Já levou a crer Que a gente teria O Magnum Aparecer na série E ser introduzido No MCU Através de WandaVision Magno Pra quem não sabe Ele foi Por muito tempo O namorado Da Wanda Nos quadrinhos Quando ela se juntou ali Os Vingadores Da Costa Oeste É o Homem Maravilha Tem o poder ali De voar Super força Resistência E ele foi namorado Da Wanda Depois foi assassinado Pelo Visão Ali na história Dos Vingadores A mente dele Entrou no Visão Aquela coisa De quadrinhos No cinema Ele nem foi apresentado E a última vez Que ele foi citado Foi o Joss Whedon Dizendo que Se tinha algum personagem Que ele não levaria Para o cinema Ali na época Dos Vingadores Era de Ultron Seria o Magnum Será que agora O Magnum vem Mesmo com o Joss Whedon Tendo se recusado Na época E Então tem isso E por último Por último Eis a questão Também está tendo aí Rumores e palpites Rumores e deduções Não está tendo Leak disso Mas Será que o Magneto Pode aparecer Em One of Vision Tinha rumores aí De que O Magneto E o Xavier Seriam introduzidos Diferentes No MCU Especulações lá De que o Xavier Ou o Magneto Seriam atores negros Até ali O rumor de Denzel Washington Ser o Magneto Do MCU Até as galera Ficou empolgada Com isso e tal Mas nada além disso Porque nos quadrinhos O Magneto Ele lutou Na Primeira Guerra Mundial Ele lutou não Ele participou Da Primeira Guerra Mundial Ele era criança A gente até vê ali No X-Men Primeira Classe E aí Ele volta Nos anos 60 Nos quadrinhos Para atacar a humanidade Mas Primeira Guerra Anos 40 E estamos em 2020 Se ele fosse 2021 né Fosse ser introduzido Pela MCU Seria muito velho Então teria que ter ali Uma adaptação Da origem dele e tal Se ele fosse Pai da Wanda Ele teria que ser De Socovia Então já teria Mudar a nacionalidade dele Já teria De ser de Socovia E se o Mercúrio Mercúrio da Fox Vinha aparecer Lá ele era filho Do Magneto Apesar de que isso Não foi desenvolvido Ficou só como Piadinha Ficou ali como um gancho Que nunca foi usado No X-Men Apocalipse E no No Dias do Futuro Também tem E no Fênix Negra É No Fênix Negra Nem é citado né É no X-Men Apocalipse E morre por ali mesmo Mas Eles podem Reintroduzir O Magneto Como o de Socovia E pai da Wanda E dos dois Mercúrios né Pai do Mercúrio Que morreu E o Mercúrio Da outra dimensão Mas é isso aí galera O que vocês acham? Mercúrio da Fox Mephisto O Magno Ou Magneto E qual vocês acham Que é provável E quais vocês acham Que pode aparecer aí No WandaVision E no MCU Daqui pra frente Então estão tudo Na base dos rumores aqui Eu ainda estou com o pé atrás Ainda com esse vazamento Do Mercúrio Mas pode acontecer Eu acho que pode ser Uma piadinha Aparecer os dois Mercúrios Ali no WandaVision E tal E se for realmente Ali o Mercúrio Da Fox Tiver uma participação Forte Eu acho que vai ser Por um episódio Eu acho que tão cedo A gente não Até a própria Elizabeth Olsen Falou que depois Do Dr. Stein 2 Ela não sabe Se ela vai ter O contrato renovado Pela Marvel Então tudo é incerto né Mas vamos ver Deixa nos comentários aí galera O que vocês acham De tudo isso E o que vocês esperam Que vai acontecer No WandaVision Coloquem suas teorias aí Porque série com muito mistério O bom aí A maior diversão da galera É realmente fazer as teorias Deduções e tal E ficar aí especulando É isso galera Deixa o like no vídeo Se gostaram Se inscrevam no canal Que ainda não é inscrito E continuem nos acompanhando aqui Para mais notícias e rumores Sobre WandaVision Marvel MCU Disney Plus E muito mais aqui No futuro Aqui no Nerdice Sem limite Falou galera E falou galera E aí